Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Olha o texto, é da hora. Tá tudo sujo e escroto, que nem eu acho legal. Eu acho legal. Sim, isso é legal. Isso é muito legal. Parece as coisas do Black Keys e do Jack White. Tipo, um cara hoje em dia fazendo coisa velha. Da hora. É tudo meio bagunçado e cruzão. Eu acho da hora. Não é limpinho, é meio caótico. Pelo menos parece. Bem na hora. Agora eu não tô reconhecendo a voz, acho que eu nunca ouvi isso. Parece... Caralho, não sei. Parece... Coisa dos Nuggets dos anos 60. Psicodérico dos anos 60. Mas acho que se pare de ouvir. Fazendo essa onda. Muito bom. Isso aí ouviu o Sonic Wolf? É isso aí galera que começou a... Ouviu muito o in-rock dos anos 80 e 90. Esse tipo de som que já é atemporal. Tem que esperar a voz entrar pra ver se é brasileiro ou não. Rolou essa onda com a galera, né? De fazer o Sonic Wolf mais limpinho depois do tempo. Até mesmo o Sonic Wolf entro nessa. Curto esse tipo de som. Batida pra frente. Harmonia pra baixo. A famosa música Good Vibes. Ficar em casa relaxando. Um... É isso aí. É isso aí. Gente... É isso aí. É isso aí. É? O que é isso?